Então, pessoal, o seu computador alcançou esse erro aqui que está em tela. Esse computador no qual eu estou fazendo aqui foi o modo de boot. Esse computador está programado para a Legacy. Por isso que não conseguiu fazer a instalação do Windows 10. Se eu trocá-la no BIOS, o modo de boot, a configuração para o F, eu vou conseguir instalar o Windows 10 nessa máquina aqui. Esse aqui é um caso, é o modo de boot. O outro erro que pode ser quando aparece essa tela aqui, pessoal, pode ser o seu disco rígido. O seu disco rígido pode estar ruim, que quando alcança essa tela aqui, é a tela onde aparece o seu disco rígido, SSD ou o seu HD, né? O HD mecânico, o SSD eletrônico. Pode ser também, pessoal, compatibilidade de sistema operacional. A maioria dessas ISOs novas do Windows 10 e do Windows 11, ela está dando muito esse erro aqui também. Quando você chega nessa tela aqui, ele dá esse erro. E às vezes você pensa que é modo de boot não é, pensa que é disco rígido também não é. Compatibilidade de sistema operacional. O que vocês podem fazer? Vocês tentam fazer uma instalação do Windows 10 com uma versão mais antiga. A anterior é essa que você baixou da Microsoft. Que se você fez o pendrive rebutável ou essa mídia de instalação recente no site da Microsoft, você pegou a atualização atual, que é a 22H2. Está dando muito erro nos computadores. Muito erro de tela azul. Então, eu vou sair dessa tela aqui. Essa tela aqui, eu vou sair dela agora. E vou entrar no BIOS. E vou mostrar para vocês que, simplesmente, eu vou fazer uma troca de modo de boot. Que depois eu vou chegar nessa tela aqui de uma maneira diferente no qual eu vou estar instalando o sistema operacional. Então, eu vou reiniciar a máquina aqui agora. Então, está aí, pessoal. Eu acessei o BIOS aqui dessa placa-mãe. Eu vou clicar agora aqui em Avançados. E vou clicar aqui em Boot. Como foi dito para vocês, olha como é que está aqui o modo de inicialização selecionado. É o modo de boot. Ele está em Legacy. O que eu vou fazer? Vou dar dois cliques aqui e vou trocar ela para o F. Está vendo aqui? E o meu gravador aqui, formatando pelo gravador. Então, a forma correta é essa aqui, o F. Ela estava em Legacy. Está vendo, pessoal? Então, basta somente nesse computador aqui. Por isso que eu digo, cada um caso é um caso. Então, eu vou clicar aqui do lado, a F4, que é para salvar as informações. E vou puxar novamente a minha ordem de boot. F4. E OK. Foi dado, então, pessoal. Nova ordem de boot. A gente está vindo agora pelo modo UF. Vamos agora analisar para ver se esse erro vai permanecer. Vamos clicar aqui em Avançar. Vamos clicar em Instalar agora. Vamos começar com a próxima tela, que a gente vai ver de uma maneira diferente agora. Simplesmente uma troca de modo de boot. De legacy para UF. Mas, como eu falei, cada caso é um caso. Cada computador é um computador diferente. Cada um tem seus erros. Possa ser que o seu computador seja esse erro. Mas, como eu falei, pode ser disco rígido, compatibilidade de sistema operacional, a sua mídia de instalação que você fez bootável, mas ela está danificada mesmo assim, ou você criou um pendrive bootável e o seu pendrive também está ruim. Então, tem que ser analisado coisa por coisa, tá? Então, vamos aqui. Avançar na próxima tela aqui agora. Vamos, não tem a chave do produto. Vocês podem notar que ele já abriu diferente. Vamos escolher uma versão aqui. Clicar em Avançar. Automaticamente aqui ele não vai dar mais esse erro, que ele já entrou numa tela anterior àquela, né? que eu já formato diariamente computadores do notebook, eu já percebo quando começa o erro, ó. Já sei que ela vai entrar normal, ó. Está vendo aí, pessoal, o que eu falei para vocês? Eu só fiz a mudança lá dentro do modo de boot, de legacy para UF. Nesse computador aqui já foi resolvido o caso, já, ó. Já foi resolvido, já mostrou já as partições corretas, tá? No caso aqui, esse computador aqui, ele já foi formatado. Outro erro que pode acontecer quando você chegar nessa tela aqui, pessoal. Presta atenção aqui embaixo, aqui, ó. Quando eu trocar de partição, ó, entra em alerta aqui, ó. Ó, troquei de partição, entra em alerta. A partição correta é sempre primário, onde é instalado o sistema operacional. Eu troquei para 4, recuperação, ó. Deu erro aqui, ó, alerta. O Windows não pode ser instalado nessa partição. Então, somente o Windows é instalado na partição primário. Sistema reservado, recuperação, nunca é instalado. É sempre na partição primário. Outra coisa, o seu disco rígido, né, que é seu HD ou seu SSD. Quando você chegar nessa fase aqui também, que ele, se ele tiver selecionado essa partição primário, e tiver essa funçãozinha aqui de alerta, tá? Dizendo que ele não pode ser instalado na partição 3, que é a primário, tá? No caso, a sua também pode ser a 2, a partição primária. Que, às vezes, o disco rígido, ele programa mais uma partição. Desse erro aqui de alerta, é sinal que seu disco rígido está com defeito. Se ele é sinal primário, aparecer essa alertazinha aqui, é sinal que seu disco rígido está ruim. Então, pessoal, se esse erro anterior apareceu no seu computador ou notebook, você já sabe como proceder. Vai pelos jeitos mais simples para vocês tentarem resolver. BIOS tem que estar configurada a ordem de boot corretamente. Legacy, o Legacy, o modo Legacy, ele roda em 16 bits. Ele é programado para você instalar o Windows XP, o Windows 7, o Windows Vista. Agora, o modo F, ele roda em 32 e 64 bits. Ele é programado para você instalar nele o Windows 8, 8.1, 10 e 11. Se você fizer vice-versa, não rola, entendeu? Mesma coisa como se fosse um cabo VGA para HDMI. Muita gente aqui na loja compra o cabo ao contrário. Tem o cabo branco e o cabo preto. Aí quer fazer ligação ao contrário, não dá vídeo, entendeu? Mesma coisa esse modo F e o modo Legacy. Vocês tentam fazer isso permanecendo. Pode ser que seja compatibilidade com o sistema operacional. Muita atenção nesse sistema operacional novos da Microsoft. Está dando muito esse erro. Volto uma versão anterior para que você possa tentar e fazer a instalação do seu sistema operacional. Caso não consiga, verifique seu pendrive e sua mídia de instalação para ver se ela está botável corretamente. Vão tentando até que vocês cheguem no seu disco rígido. Chegou aqui até que ele prova que seu disco rígido está com problema. Você fazendo todos esses procedimentos básicos aí para ver onde está o erro que eu passei para vocês, vocês com certeza vão conseguir fazer a instalação do sistema operacional. Isso aí é muito chato, entendeu? Ficar falando e às vezes a pessoa não cai a ficha, entendeu? Mas o procedimento é esse mesmo, pessoal. A nossa vida aqui na nossa loja de trabalho de informática é dor de cabeça todo dia. Aí entra aqui na loja cinco computadores, três famolesa. Tem dois que a gente tem que se virar nos 30. Mas aqui da nossa loja só sai também o computador totalmente revisado. Aqui nós temos solução para tudo. Nem que a placa-mãe seja queimada, a gente vai fazer substituição da placa-mãe e a gente bota para funcionar. Ok, pessoal? Então o nosso canal vai ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Em seguida aqui vocês identificando o problema, selecionando a partição primária. É só vocês clicar aqui em avançar que começa a fazer a instalação do sistema operacional. Vai começar os status, ele vai fazer toda a programação do começo ao fim, depois vai reiniciar a primeira vez. Na segunda vez ele vai... Configuração do dispositivo, configuração do sistema. E no final somente vocês colocarem o seu nome, a sua senha no computador se você quiser e o sistema vai estar novinho para vocês. Dúvida, pergunta que tiverem, então mandem nos comentários. O nosso canal vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta com o Tardí.